Então, bem-vindos à nossa sessão sobre reencarnação. E, sabe, alguns anos atrás eu estava andando pela rua em Londres. E eu cheguei em um quarteirão e eu olhei à minha volta e eu me senti em casa. E eu tinha um amigo de Londres que estava andando junto comigo. E eu falei para eles exatamente como aquele lugar se parecia há 300, 400 anos atrás. E eu falei para eles quais os prédios eram novos, quais os prédios eram novos e onde ficava a floresta. E ele olhou para mim e ele estava em choque. E ele perguntou, você estudou a história de Londres? Eu disse para eles, não, eu vivi aqui e essa é a minha casa e essa é a minha sala. E eu falei, não, eu já vivi aqui e essa era a minha casa e aquele era o meu quarto. E todas as vezes que eu tinha a oportunidade, eu costumava ir naquele quarteirão, olhar para aquela casa e meditar. Porque eu sabia exatamente como aquele lugar se parecia. Porque eu sabia exatamente como aquele lugar... Agora, por que é importante por que essa reencarnação e toda a compreensão de nossa vida passada são tão importantes? É porque isso mostra a importância de por que a reencarnação e as coisas sobre as vidas passadas são importantes. E é isso que nós queremos entender um pouquinho hoje. E esse é um curso que eu gravei e vai estar disponível na nossa plataforma EAD para vocês estudarem posteriormente. Ok, então, a reencarnação é um tópico bem interessante. Muitas pessoas gostam de entender e muitas pessoas gostam de entender e muitas pessoas acham difícil de aceitar. Há muitas religiões que não acreditam em reencarnação. Então, existem muitas religiões que não acreditam na reencarnação. E é meio difícil de entender. E é realmente difícil de entender. Então, o que é reencarnação? Por que queremos estudar? E como nos ajuda? Então, o que é reencarnação? Por que a gente quer estudar? E como pode ajudar a gente? Então, de acordo com a cabala, a reencarnação é um campo de estudo importante para a gente estudar, para a gente entender a nossa vida da melhor forma. Então, a reencarnação ajuda a gente entender de onde a gente veio. E como que isso afeta a nossa vida nos dias de hoje. Então, o desafio da reencarnação é que a gente entende que a gente começou a nossa vida quando a gente nasceu agora. Então, eu nasci nessa vida em 1972 e esse é o meu ponto de começo. E qualquer coisa que acontece na minha vida, ele acontece a partir desse ponto. Então, o nome dele é Haggai, ele nasceu em 1972, ele é professor de cabala e essa é a vida dele a partir desse ponto. Então, o que a gente aprende na cabala é que não é sobre o nosso corpo, mas mais sobre a nossa alma. E a alma está no nível do que a gente chama infinito. Então, a alma é uma energia que não começou com a minha vida em 1972. Então, a alma, ela estava aqui presente muito antes do começo da minha vida nessa vida. E um dos grandes cabalistas, o Rabi Isaac Luria, explica que existem três razões do porquê nós viemos para esse mundo. E usa o conceito de ticún. Correção. Correção. Ok? Now, what does that mean? Então, o que isso significa? Significa que a nossa alma veio para esse mundo com uma missão. Com uma missão. The mission has divided into three categories. E essa missão, ela é dividida em três categorias. Either we came to create something. Então, ou nós viemos para criar alguma coisa. Or overcome a challenge. Ou superar um desafio. Ou ajudar uma pessoa específica na nossa vida. Ou ajudar uma pessoa específica na nossa vida. Now, many of us have all the three of them. Então, muitos de nós têm essas três missões. We came to create. Viemos para criar. We came to overcome. Viemos para superar. E viemos para ajudar uma pessoa específica nessa vida. E a ideia de reencarnação. É uma tentativa da nossa alma de completar a sua missão. É como se nós tivéssemos a oportunidade de fazer aquilo que nós viemos fazer neste mundo. A pessoa veio para criar uma família. Então, a pessoa veio para criar uma família. A pessoa veio para criar um negócio. A pessoa veio para criar um livro. Um artista. Um cantor. Um cantor. Tudo que nós estamos criando como parte da criação. E é isso que a nossa alma veio fazer. Agora, por que nós viemos para criar determinadas coisas? Por que nós temos determinados desafios em nossa vida? Por que nós temos determinados desafios em nossa vida? Então, entender as nossas vidas passadas é um passo importante para a gente entender o que temos que fazer nessa vida. Eu faço parte do Kabbalah Center por 25 anos. Então, eu faço parte do Kabbalah Center por 25 anos. Minha jornada espiritual. Minha jornada espiritual. Minha revelação sobre mim. Minha revelação sobre eu mesmo. E, como professor, nós damos suporte aos nossos alunos e fazemos reuniões com eles. E nunca deixei de me maravilhar. E, como as vidas passadas afetam a mim e a vida de todas as pessoas. Porque, nas nossas vidas passadas... Imaginem que vocês saíram de férias. E aí, vocês foram para a praia, meu lugar favorito. E aí, vocês voltam cheios de tomaram sol e talvez algumas picadas de inseto. Então, tem o bom e a parte não muito boa. Então, todo esse bom e esse ruim, ele volta para casa com você. As fotos adoráveis que você tirou do pôr do sol. Uma briga que talvez você tenha tido com o seu esposo. A picada de mosquito que vai coçar por, pelo menos, mais duas semanas. Todas essas experiências voltam com você para sua casa. E a nossa alma é infinita. Então, a experiência que nós tivemos em vidas passadas, as boas e as ruins, estão conosco agora. Vamos dar exemplos. Então, vamos dar exemplos. Medos. Medos. Medos é um exemplo clássico de vidas passadas. Eu tenho um amigo muito querido que vive no norte de Israel. E o maior medo dele é tubarão. Não há tubarão no norte de Israel. Bem, não há animais. Há pessoas que se comportam como tubarões. Mas isso é uma discussão diferente. Talvez não os animais, talvez pessoas que se comportem como tubarões, mas é uma discussão diferente. Se você pegar um papel e um lápis. Para construir a sua vida passada. Para construir a sua vida passada. Então, faça uma lista de medos que não fazem nenhum sentido para você. Desejos que estão dentro de você. Eu tinha um aluno que, sabe, um dos membros da família dela, tinha uma paixão enorme pelo extremo este. Leste. De onde isso vem? Profissões. O fato de você ser um engenheiro e eu ser um professor. Todos esses coisas que a gente pensa que são parte da nossa vida, na realidade elas são parte da vida passada que a gente tem que ressignificar. Mas lembre-se. Existe o que a gente veio para criar e o que a gente veio para superar. Existe o que a gente veio para superar. Existe a fotografia bonita do pôr do sol e existe a picada do inseto. Então, o que a gente veio nesse mundo e o que a gente quer entender do sistema da vida passada. É para entender como o que aconteceu na minha vida passada me afeta no dia de hoje. Enquanto as questões familiares. Questões familiares. Filhos, pais, relacionamentos. Irmãos, irmãs Às vezes a gente tem um relacionamento lindo, às vezes a gente ganha a picada de inseto Uma vez nós voltamos de uma vacação com um monte de mosquito É por isso que esse exemplo é tão genuíneo O Haggai tá falando que ele uma vez tiveram umas férias que voltaram com muitas picadas de inseto E por isso que esse exemplo tá muito vivo nele Devorou um tempão pras picadas de inseto irem embora Mas na vida passada isso é a mesma coisa Conhecer a minha vida passada Conhecer a minha vida passada Conhecer como as regras da reencarnação se aplicam à minha vida Então ir para a jornada de entender o que foi a minha vida passada É muito saudável para eu entender a minha vida hoje Então é muito saudável para eu poder entender a minha vida no dia de hoje Então qual que é a parte significativa da reencarnação? Birth and death Nascimento e morte Point of entry, point of exit O ponto de entrada e o ponto de saída Duas partes super importantes da nossa vida que nós realmente não temos muito controle Então a Kabbalah nos ensina E nós vamos compartilhar isso no curso que vai estar disponível no nosso EAD E a nossa alma escolhe qual que é o melhor momento da gente entrar nesse mundo Então a escolha é perfeita Divina E esse momento de entrada, ele é perfeito para nós, para nós podermos fazer o nosso trabalho E a família, o país, o sexo, o gênero Então a família, o país, o sexo, o gênero A religião, tudo é perfeito para nós, para fazer a nossa missão nesse mundo Enquanto a jornada da vida continua E se a gente tem a oportunidade de aprender sobre a nossa bagagem das vidas passadas Aí a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que o Rabi Isaac Luria nos guiou para fazer Eu posso criar Eu posso superar Eu posso reconhecer uma pessoa específica na minha vida com quem eu tenho um ticun E isso é uma ajuda enorme, assim, eu conheço na minha vida E isso é realmente uma parte importante na minha vida como professor e como pessoa Entender a minha vida passada Entender a vida passada dos meus filhos E as crianças são engraçadas Porque as crianças até mais ou menos a idade de 5, 6 anos Eles conseguem dizer coisas sobre a vida passada deles E a gente uma vez comprou para minha filha um kit de maquiagem E ela pegou e ela fez duas linhas no rosto E eu perguntei, o que você está fazendo? E ela olhou para a gente e falou, eu estou me preparando para a guerra Então, esperamos que nessa vida ela não tenha que ir para a guerra Mas olhando para o mapa astrológico dela Certamente ela foi para a guerra na vida passada Então, isso é um sinal de batalha Um sinal de que eu estou me aprontando para uma batalha Então, existem muitas formas nas quais a gente pode entender a nós mesmos Entender os outros E ainda mais, entender mais a nossa vida de uma forma maior Então, a jornada de vida é fascinante Mas como nós sabemos, a jornada tem um ponto de saída E como vocês repararam, eu não estou usando a palavra morte Exit point Ponto de saída E esse ponto de saída tem duas razões simples Então, ou a pessoa completou aquilo que ela veio fazer Ou a alma entendeu que ela precisa voltar à estaca zero Mas por favor, não julguem A gente sempre gosta de pensar que a pessoa que saiu desse mundo Ela completou a sua missão E de novo, no curso que vai estar disponível Há uma grande parte que dedicou ao ponto de saída na nossa jornada Então, vocês sabem, a gente aprende muito sobre a vida E a reencarnação ajuda a gente a entender o processo de entrada e o processo de saída Nessa aula, eu vou compartilhar Um ensinamento muito bonito de como que a alma entra nesse mundo É verdade Duas pessoas precisam ser intimidas e uma alma vem para esse mundo É verdade Duas pessoas precisam ter intimidade E aí uma pessoa vai conseguir entrar nesse mundo Mas existe um pouco mais Existem outros aspectos aos quais os cabalistas ensinam para a gente E entender o processo da vida É um presente de informação que está disponível no estudo da reencarnação E a reencarnação ajuda a gente a entender a vida de uma forma mais ampla De uma figura maior É um conceito muito profundo Existem muitas questões que estão envolvidas Então, eu convido vocês a assistirem a aula no EAD E se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem fazer agora Que a gente vai tentar responder Rosana vai escolher para nós Eu vou procurar aqui Ah There is a question How Da Deda Gonzalez How do we get to know about past lives? There is any process or tool? In the course, I'm giving some tools Então, durante o curso, ele dá algumas ferramentas Mas um dos exercícios simples Mas um dos exercícios simples O exercício simples é só fazer uma lista da minha vida agora Então, é fazer uma lista da minha vida agora E entender que a minha vida agora Ela é um espelho da minha vida passada Existem algumas meditações para a vida passada E também tem um time de astrólogos cabalistas Que fazem o mapa astrológico Onde você pode saber o signo da vida passada Algumas coisas E durante esse mapa, você consegue ter uma informação muito boa Sobre a sua vida passada Porque, claro, você sabe que alguém tem medo de tubarões E você vive nas montanhas Não vem dessa vida Ok, next question Just a minute Oh, there is two questions about two people asking And persons who doesn't have any fears Then, fear is an example First of all, we all have fear We just need to discover what they are But I gave that an example of bag of things from past life Can be desire Eu dei exemplos que podem ser da vida passada Mas podem ser desejos You know, one of my... I'm in Brazil now But one of my dreams is to visit Iceland Então, por exemplo Eu estou no Brasil agora Mas um dos meus sonhos é conhecer a Islândia Where does desire come from? De onde esse desejo vem? My past life Da minha vida passada The astrologer told me I also was a Viking in one of my past life Astrologia me disse que eu fui um Viking em uma das minhas vidas passadas There are many ways that you can understand who you were Então, existem muitas formas nas quais você pode entender quem você foi And, you know, what... You know, like some people have a desire to become a dentist Por exemplo, tem algumas pessoas que têm um desejo de se tornar dentista I don't want to be a dentist Eu não quero ser dentista Me neither I respect highly their work Mas eu respeito muito o trabalho deles And I love when I meet like a dentist who is passionate about being a dentist E eu adoro quando encontro dentistas que são apaixonados por serem dentistas Porque fica claro que é uma coisa na qual ele é apaixonado por fazer Uma coisa que está ligada à vida passada Então, cada vez que uma pessoa é apaixonada por aquilo que ela faz If you look at their past life, you see a similar behavior Então, se você olhar para a vida passada, você vai ver um comportamento similar There is a question from Islany Which would be the signs to perceive a difficulty faced... Sorry A difficult face that you need tools to comprehend from the past Or if it's something simple in the day by day Well, any difficult challenge Então, qualquer desafio que é difícil For example, a couple that want to bring kids to the world Por exemplo, um casal que quer trazer filhos para esse mundo Right, some people go to one night and you know what happened And some people are... Algumas pessoas saem por uma noite, vocês sabem o que acontece E algumas pessoas tentam por anos e não conseguem Many times there is a recognition Not always, but there is a fear From the past That's not being recognized Hey, Rosana Oh, just a second Hi, guys Hi Okay Just organize Okay That's more people to join We are connecting We are much better than the previous time Ah, vamos estar melhor que da primeira vez Sure, for sure Let me just I just need to Okay So I feel comfortable like this All right Okay Maybe I put a face mask People will recognize me Yes Yes Okay Just say that we're going to start In like in two One more minutes Just let people to join Okay I will ask them to make the questions In the end So it's easy for us to find them Okay 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 Hi, guys Hi, guys Good morning A gente A gente vai começar Essa palestra sobre reencarnação Em alguns minutos E a gente gostaria de pedir pra vocês Deixar as perguntas pro final E daí fica mais fácil de eu achar na lista as perguntas Pra poder traduzir pro Haggai Pra ele poder responder pra vocês Tá bom? Muito bom Muito bem Muito bom Um minuto Começar Começamos em um minuto Começar um minuto Ok 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 So Então To our session about reincarnation Bem-vindos A nossa sessão Sobre reencarnação And You know A few years ago I was walking In the street of London Então Alguns anos atrás Eu estava andando Pela rua em Londres And I came to a square E eu cheguei Num quarteirão And I looked around me And I felt at home E eu olhei a minha volta E eu me senti Em casa And I had a Friend From London Who was walking With me E eu tinha um amigo De Londres Que estava andando Junto comigo And I told him Exactly How that place Looked like Three, four hundred Years ago E eu falei pra ele Exatamente como Aquele lugar Se parecia Há trezentos Quatrocentos anos Eu falei pra eles Quais os prédios Eram Novos Quais os prédios Já existiam E onde ficava A floresta E ele olhou pra mim E ele estava em choque E ele perguntou Você estudou A história De Londres I told him No I lived here And this is my house And that was my room E eu falei Não Eu já vivi aqui E essa era a minha casa E aquele era o meu quarto E todas as vezes Que eu tinha oportunidade Eu costumava ir Naquele quarteirão Olhar pra aquela casa E meditar Porque eu sabia Exatamente Como aquele lugar É porque Isso mostra a importância De por que Que a reencarnação E as coisas Sobre as vidas passadas São importantes E é isso que nós queremos Entender um pouquinho hoje E também Esse é um curso Que eu gravou E vai estar disponível No nosso EAD No nosso website Para todos Que desejam estudar E esse é um curso Que eu gravei E vai estar disponível Na nossa plataforma EAD Pra vocês estudarem Posteriormente Ok Então Reencarnação É um tema muito Juicy E interessante Então A reencarnação É um tópico Bem Interessante Então Muitas pessoas Gostam de entender E muitas pessoas Acham difícil De aceitar Então Existem muitas religiões Que não acreditam Na reencarnação E é realmente difícil De entender Então O que é reencarnação? Por que queremos estudar? E como nos ajuda? Então O que é reencarnação? Por que a gente quer estudar? E como pode ajudar a gente? De acordo com a Kabbalah Reencarnação É um campo de estudo É um campo de estudo importante É um campo de estudo importante Pra gente estudar Pra gente entender A nossa vida Da melhor forma Reencarnação A reencarnação A ajuda a gente a entender De onde a gente veio E como que isso afeta A nossa vida Nos dias de hoje O desafio da reencarnação É que Nós pensamos Que eu comecei A minha vida Quando eu nascimento Então O desafio Da reencarnação É que A gente entende Que a gente começou A nossa vida Quando a gente nasceu Agora Então Eu nascimento Em 1972 Esse foi o ponto de estudo Então Eu nasci nessa vida Em 1972 E esse é o meu Ponto de começo E qualquer coisa Que acontece Na minha vida Ele acontece A partir desse ponto Meu nome é Haggai E Eu sou israeli E Eu sou professora De Kabbalah E Essa foi a minha Vida de vida Desde aquele ponto Então O nome dele é Haggai Ele nasceu em 1972 Ele é professor de Kabbalah E essa é a vida dele A partir desse ponto Sim O que a gente aprende Na Kabbalah É que Não é sobre o nosso corpo Mas mais sobre a nossa alma E a alma Está no nível Do que a gente chama Infinito A alma É uma energia Que não começou Com a minha vida Em 1972 Então A alma É uma energia Que não começou Com a minha vida Em 1972 Então A alma Ela estava aqui Presente Muito antes Do começo Da minha vida Nessa vida E E um dos grandes Kabbalistas O Rabi Isaac Luria Explica Que existem Três razões Do porquê Nós viemos Para esse mundo E usa o conceito E usa o conceito De Tikkun Correction Correção Ok Now What does that mean Então O que que isso significa Significa Que a nossa alma Vem para esse mundo Significa que A nossa alma Veio para esse mundo Com uma missão E essa missão Ela é dividida Em três categorias Então Ou nós viemos Para criar Alguma coisa Ou Overcome A challenge Ou Superar Um desafio Ou To help A specific Person In our life Ou Ajudar Uma pessoa Específica Na nossa vida Now Many of us Have All the three of them Então Muitos de nós Tem Esses três Essas três missões We came to create Viemos para criar We came to overcome Viemos para superar And we came to help An individual person In our life E viemos para ajudar Uma pessoa Específica Nessa vida And The idea Of reincarnation E a ideia De reencarnação Is Is An Attempt Of Our soul To Complete Its mission É uma Tentativa Da nossa alma De Completar A sua missão Like That we have An opportunity To do What we came To do In this world É como se Nós tivéssemos A oportunidade De fazer Aquilo que nós Vemos fazer Neste mundo Ok A person came To create A family Então a pessoa Veio para criar Uma família A person Came to Create a business Então a pessoa Veio para criar Um negócio A person Came to Create A book A pessoa Veio para criar Um livro An artist Um artista Ok A singer Um cantor Tudo que nós estamos criando Como parte da criação Tudo que nós estamos criando Como parte da criação E é isso que a nossa alma Veio fazer E por que que nós Viermos para criar Determinadas coisas E por que que nós Temos determinados Desafios Em nossa vida Então entender As nossas vidas passadas É um passo importante Para a gente entender O que temos que fazer Nessa vida Então eu faço parte Do Kabbalah Center Por 25 anos É a minha jornada espiritual Minha revelação É a minha revelação Sobre eu mesmo E como professora Nós também Suportamos Nosso alunos E nos reuniões E fazemos reuniões Com eles E nunca Deixei de me maravilhar E como as vidas passadas Elas afetam Afetam a mim E a vida de todas As pessoas Porque nas nossas vidas passadas Imaginem que vocês saíram de férias E aí vocês foram para a praia Meu lugar favorito E aí vocês voltam Cheio de tomaram sol E talvez algumas picadas de inseto Então tem o bom E a parte não muito boa Então todo esse bom e esse ruim Ele volta para casa com você As fotos adoráveis que você tirou Do pôr do sol Uma briga que talvez você tenha tido Com o seu esposo A picada de mosquito Que vai coçar Por pelo menos Mais duas semanas Então todas essas experiências Voltam com você Para a sua casa E a nossa alma é infinita Então a experiência que nós tivemos Em vidas passadas As boas e as ruins Estão conosco agora Então vamos dar exemplos Medos Medos É um exemplo clássico De vidas passadas Eu tenho um amigo Muito querido Que vive no norte de Israel E o maior medo dele É tubarão Não existe tubarão No norte de Israel Talvez não os animais Talvez pessoas que se comportem Como tubarões Mas é uma discussão diferente Se você pegar um papel E um lápis Para construir Para construir A sua vida passada Então faça uma lista De medos Que não fazem Nenhum sentido Para você Desejos Que estão Dentro de você Desejos Que estão Dentro de você Então eu tenho Uma aluna Que Um dos membros Da família Tinha uma paixão enorme Pelo extremo Este Leste De onde isso vem? Profissão Profissões O fato de você ser um engenheiro Eu sou um professor O fato de você ser um engenheiro E eu ser um professor Então todas essas coisas Que a gente pensa Que são parte da nossa vida Na realidade Elas são Parte da vida passada Que a gente tem Que ressignificar Mas lembre Existe o que a gente veio Para criar E o que a gente veio Para superar Então existe a figura A fotografia bonita Do pôr do sol E existe a picada Do inseto Então o que a gente veio Nesse mundo E o que a gente quer entender Do sistema Da vida passada Que o que aconteceu comigo Na vida passada Me afeta no dia de hoje Questões familiares Filhos Filhos Pais Relacionamentos Irmãos As vezes As vezes a gente tem um relacionamento lindo Demorou um tempo para as picadas de inseto Irem embora Mas na vida passada Isso é a mesma coisa Então Mas na vida passada Isso é a mesma coisa Conhecer a minha vida passada Conhecer a minha vida passada Conhecer como as regras Conhecer como as regras Da reencarnação Se aplicam à minha vida Então ir para a jornada De entender O que foi a minha vida passada É muito saudável Para eu poder entender A minha vida no dia de hoje Então Qual que é a parte significativa Da reencarnação Nascimento e morte O ponto de entrada E o ponto de saída Duas partes super importantes Da nossa vida Que nós realmente Não temos muito controle Então a Kabbalah nos ensina E nós vamos compartilhar isso No curso que vai estar disponível No nosso EAD E a nossa alma escolhe Qual que é o melhor momento Da gente entrar nesse mundo Então a escolha é perfeita Divina E esse momento de entrada É perfeito para nós Nessa vida Para fazer nosso trabalho E esse momento de entrada Ele é perfeito para nós Para nós podermos fazer O nosso trabalho E a família Então a família O país O sexo O gênero A religião Tudo é perfeito Para nós A religião Tudo é perfeito Para nós Para que nós possamos Fazer a nossa missão Nesse mundo Enquanto a jornada da vida Continua E se a gente tem a oportunidade E se a gente tem a oportunidade De aprender sobre a nossa bagagem Das vidas passadas Aí a gente tem a oportunidade De fazer aquilo que o Rabi Isaac Luria Nos guiou para fazer Eu posso criar Eu posso superar Eu posso reconhecer Uma pessoa específica Na minha vida Com quem eu tenho um ticun Eu posso reconhecer Uma pessoa específica Na minha vida Com quem eu tenho um ticun E isso é uma ajuda enorme Eu conheço na minha vida Então isso é uma ajuda enorme Assim Eu conheço na minha vida E isso é realmente Uma parte importante Da minha vida Como professor Como pessoa Isso é realmente Uma parte importante Na minha vida Como professor E como pessoa Entender a minha vida passada Entender a minha vida passada Dos meus filhos E as crianças são engraçadas Porque as crianças Até mais ou menos A idade de 5, 6 anos Eles conseguem dizer coisas Sobre a vida passada deles E a gente uma vez Comprou para a minha filha Um kit de maquiagem E ela pegou E ela fez duas linhas no rosto E eu perguntei O que você está fazendo? E ela olhou para a gente E falou Eu estou me preparando Para a guerra Então Esperamos que nessa vida Ela não tenha que ir para a guerra Mas Olhando para o mapa Astrológico dela Certamente Ela foi para a guerra Na vida passada Porque Isso é um sinal de batalha Um sinal de que Eu estou me aprontando Para uma batalha Então Existem muitas formas Nas quais a gente pode Entender a nós mesmos Entender os outros E ainda mais Entender mais A nossa vida De uma forma maior Então A jornada de vida É fascinante Mas Como nós sabemos A jornada tem Um ponto de saída E como vocês repararam Eu não estou usando A palavra morte Exit point Ponto de saída E esse ponto de saída Tem duas razões Simples Então Ou a pessoa Completou Aquilo que ela Veio fazer Ou A alma Entendeu Que ela Precisa Voltar A estaca zero Mas por favor Não julguem A gente sempre gosta De pensar Que a pessoa Que saiu Desse mundo Ela Completou A sua missão E de novo No curso No curso que vai estar Disponível Existe um grande Conteúdo Sobre o ponto De saída Na nossa jornada Então Vocês sabem A gente aprende Muito sobre a vida E a reencarnação Ajuda A gente a entender O processo De entrada E o processo De saída Nessa aula Eu vou compartilhar Um ensinamento Muito bonito De como A alma Entra Nesse mundo É verdade Duas pessoas Precisam Ter intimidade E aí uma pessoa Vai conseguir Entrar nesse mundo Mas existe um pouco mais Existem outros aspectos Os quais os cabalistas Ensinam pra gente E entender O processo Da vida É um presente De informação Que está disponível Through o estudo Da reencarnação Então É um presente De informação Que está disponível No estudo Da reencarnação E a reencarnação Nos ajuda A gente a entender A vida Em uma Muito Bíblica Bíblica E a reencarnação Ajuda A gente A entender A vida De uma forma Mais ampla De uma figura Maior É um conceito Muito profundo Existem muitas questões Que estão envolvidas Então convido a vocês A assistirem A aula No EAD E se vocês tiverem Algumas perguntas Vocês podem fazer agora Que a gente vai Tentar responder Rosana Eu vou procurar aqui Ah There is a question How Da Deda Gonzales How do we Get to know About past lives There is Any process Or tool In the course I'm giving Some tools Então durante o curso Ele dá Algumas ferramentas But One of the Simple exercise Mais um dos Exercícios Simples Right There is The simple exercise Just to make a list Of my life Now Então é fazer uma lista Da minha vida Agora And to understand That my life Now Is actually a mirror From my past life E entender Que a minha vida Agora Ela é um espelho Da minha vida Passada Now There is also Past life Meditations Existem algumas Meditações Para a vida Passada There is also Whoever does With our team Of astrologers Do a Kabbalistic Astrology Chart E também Tem um time De Astrólogos Kabbalistas Que fazem O mapa Astrológico Onde você Pode Saber O signo Da vida Passada Algumas coisas E durante Esse mapa Você consegue Ter uma informação Muito boa Sobre a sua Vida Passada Porque Claro Você sabe Que alguém Tem medo De tubarões E você vive Nas montanhas Não a vem Dessa vida Ok Next question Just a minute Oh There is Two questions About Two people Asking And Persons Who doesn't Have Any fears Then Fear Fear Is an example First of all We all have fear We just need to Discover what they are But I gave that an example Of Things from past life Can be desire Eu dei Exemplos Que podem ser Da vida Passada Mas podem ser Desejos You know One of my I'm in Brazil now But one of my dreams Is to visit Iceland Então por exemplo Eu estou no Brasil Agora Mas um dos meus sonhos É conhecer a Islândia Where does desire Come from De onde esse desejo Vem My past life Da minha vida Passada The astrologer Told me I also was A viking In one of my past life Astrologia me disse Que eu fui um viking Em uma das minhas Vidas passadas There is many ways That you can understand Who you were Então existem Muitas formas Nas quais você pode Entender Quem você foi And you know What You know Like some people Have a desire To Become a dentist Por exemplo Tem algumas pessoas Que tem um desejo De se tornar dentista I don't want to be a dentist Eu não quero ser dentista Me neither I respect Highly their work Mas eu Respeito muito O trabalho deles And I love When I meet Like a dentist Who is passionate About being a dentist E eu adoro Quando encontro dentistas Que são apaixonados Por serem dentistas Because it's very clear That this is like They're like From their past life This is something That they're a passion To do And I was like Amazing Porque fica claro Que é uma coisa Na qual ele é Apaixonado Por fazer Uma coisa Que está ligada A vida passada Every time When you see Who is passionate About what they are doing Então cada vez que uma pessoa É apaixonada Por aquilo que ela faz If you look at their past life You see A similar behavior Então se você olhar Para a vida passada Você vai ver Um comportamento similar There is a question From Islani Which would be Which would be The signs To Perceive A difficulty Face Sorry A difficult face That you need Tools To comprehend From the past Or if it is Something simple In the day by day Well Any difficult challenge Então qualquer desafio Que é difícil For example A couple That want to bring kids To the world Por exemplo Um casal Que quer trazer Filhos Para esse mundo Right Some people Go to a One night And you know What happened And some people Are Algumas pessoas Saem Por uma noite Vocês sabem O que acontece E algumas pessoas Tentam por anos E não conseguem Many times There is a recognition Not always But there is A fear From the past That Not being recognized Então Muitas vezes Existe Um medo De uma vida passada Que não está sendo Reconhecido Então De alguma forma Os principais desafios Que nós temos Na nossa vida Então No momento Que eu consigo Reconhecer Entender O meu passado Eu consigo Entender melhor Choose a last question And we'll say Goodbye Vamos para Uma última pergunta Um 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 This already Done Um Um Oh Um Suicide Is Is it Exit 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 Point Either You choose a good one For the finish Eu escolhi uma boa Para o final Essa pergunta é do Lourenço Si Well We really need to be careful With this topic Então Precisamos ter bastante cuidado Rules E existem Regras espirituais That the moment A person You know Left the world Que no momento Que no momento Em que a pessoa Deixa esse mundo In any format De qualquer que seja A forma We only say good things About that person Nós só vamos dizer Coisas boas Sobre essa pessoa It's true That In a way There is Seems to be An interference From the plan Of creation É 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 Criação Mas nenhum de nós Recebeu esse Plano Da criação A gente não Conhece Entender Que aquela pessoa Está indo Por uma jornada Diferente Entender Que aquele Foi o ponto De saída Daquela alma Vamos finalizar Com uma coisa Positiva Vamos escolher Uma outra Pergunta Para terminarmos Com um sorriso É Oh Sorry Uh Ah If Oh Uh This question Is for From Marília She Asking If There Are Souls That Become Attached To This World To Like There Is There Is An Understanding That You know Especially In the Case Of Parents Who Living The World Então Existe Um Entendimento Principalmente No caso De Pais Que Estão Deixando O Mundo That There Is A Desire And Responsibility That They Want Stay And Take Care Of Their Family Existe Existe Desejo E Uma Responsabilidade De Que Eles Querem Cuidar Da Família And Again In This Class We Are Speaking Because Eventually You You Want To Help To To Continue With Their Journey Então E Nessa Aula E A A A Gente Explica Porque Nós Queremos Ajudar Essa Pessoa Essa Alma Continuar Na Sua Jornada Então Existem Ferramentas Na Kabbala Em Como A Gente Pode Ajudar Essa Alma A Seguir Com A Sua Jornada E Seguir Em Frente Então É Verdade Que A Gente Consegue Sentir O Suporte Às Vezes Do Pai Que Já Partiu De Um Avô Que Já Partiu Mas Não Porque Eles Estão Aqui Mas Porque Eles Nos Ajudam De Um Reino Que Não Entendemos Então Mas Não Porque Eles Estão Aqui Mas Porque Eles Podem Nos Ajudar De Um Reino Que A Gente Ainda Não Entende Ok So I Have Souls That Are Helping You Nós Temos Almas Obrigada A Todos Por Se Juntarem A Nós Na Hora Do Almoço E De Novo Se Quiserem Se Juntar A Nós Na Aula Que Está Disponível E Tem Muito Mais Conhecimento No Cabala E Brasil Obrigada 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 Welcome Have a Beautiful Day Everyone Bye Tenha um Dia Lindo Tchau Pessoal